Opa! Salve galera! Notas da atualização 13.19, a gente já começa com os campeões. Tem algumas mudanças, só um parênteses, tem algumas mudanças bem legais lá pro final, você vai gostar, eu gostei particularmente. Então vamos acompanhar aqui. Não tem muita coisa, é o patch do Mundial. Esse é o patch notes que a galera vai jogar o Mundial, tá? Dia 10 já tem jogo da Laude. E o que? Areias da Conquista do Azir teve tempo de recarga diminuído no final. Não, mentira, tá o mesmo, pensei que tinha diminuído. E no começo tá maior, tá? No último nível tá igual. A Briar, Briar, como você quiser chamar. Muita gente tá sofrendo aí com ela, tanto pra jogar, pra jogar contra, pra saber o que ela faz. Às vezes você não sabe o que o campeão faz, tô confuso, não sei direito. Então leva esse tempo pra galera se acostumar, porque o campeão é novo, e ainda mais quando eles introduzem uma mecânica nova. A mecânica nova é o frenese, na qual você não controla o personagem. Então vai demorar pra galera se adaptar, pra entender realmente como o campeão funciona. O enrate dela tava bem baixo, agora já deu uma aumentada. Então leva um tempinho, mas depois vai tudo se adequar. Eu acho que é uma mecânica legal, e vamos ver as mudanças. O atributo base dela, crescimento de velocidade de ataque, diminuiu, tá? O que? Vertigem, que é o stun dela, caso você não saiba. Atualização de lógica. Agora o que funciona corretamente é o redefinir os ataques, tá? Como chuva de lâminas. Prenese sanguinário, que é justamente o frenese. Aquela que você não controla. Mostre-me a fúria. Adicionamos uma barra de fúria pra exibir a duração. Isso aqui é legal, porra. Tava precisando mesmo disso aqui, né velho? Porque nem você acaba sabendo quanto vai durar, né? E nem o adversário. Tipo, tem que saber, mano. Isso aí é útil. Nem que seja só pra pessoa que tá usando, entendeu? E atualização da dica flutuante. A dica do W. Agora explica que ao conjurar W, não remove nem substitui frenese, tá? Porque tem uma reativação do W da Briar. E aí quando você reativava, ela dava um auto-ataque mais forte, mais poderoso. E não tirava do frenese, né? Você continuava em frenese. E acho que isso não tava tão claro. E agora eles deixaram mais visível, né? Mais notável pra que você possa saber dessa informação. O W que é o ataque faminto. É justamente a reativação do W dela, né? Do frenese. A cura diminuiu. Glória a Deus, porque ela tava curando demais, né? No nível máximo diminuiu. No começo tá um pouquinho maior, mas quase que irrelevante. Dano aumentado contra tropas e monstros. 10%, era 20%. Dano máximo com base na porcentagem de vida perdida contra tropas e monstros. 400 e era 500 antes. Correção de bug. O dano do W não podia mais causar acerto crítico. Agora pode. Muita calma nessa hora. Adicionamos um curto tempo de recarga, mínimo depois de conjurar o W. Então, você ativou o W dela, né? Você não pode já usar o segundo W. Você tem que esperar um pouquinho, né? É só pra não dar spam, entendeu? Você não spamar a habilidade. Para evitar conjurações duplas, de itemização, enfim. Vale a pena. Vale a pena fazer essa mudança. Grito arrepiante, que é aquele que ela carrega e depois empurra. Caso você ainda não saiba, né? Das habilidades dela. Inimigos empurrados voltam a ser atordoados corretamente. Depois a gente... Ah, tava bugado. Não sabia. Morte certa, que é a ultimate dela, né? Que você usa o negocinho. Usar pings no R agora mostra aos colegas de equipe quais inimigos estão dentro do alcance da habilidade. E Briar não fica mais presa atacando os alvos errados se o alvo da morte certa morrer durante a conjuração. Tá? Ela não vai atacar outros alvos. Outras mudanças. Desafios. Briar agora está marcada corretamente como campeã de Noxus. Recomendação de itens. Os itens recomendados foram atualizados e as runas também foram atualizadas. Isso aqui vai mudando com o tempo mesmo, já que campeão é novo. Então, ninguém sabe. Ninguém definitivamente sabe a build, né? Você vai testando, cara. League of Legends é um jogo de testes. Claro que você vai ver que o campeão escala com AD. Você não vai fazer AP pra ele, né? Isso aí é óbvio, né? Não precisa nem ser falado. Mas outras coisas você precisa testar realmente. Beleza? Galho. O tempo de recarga do R foi reduzido. Então, o tempo de recarga dele estava em 200... Caraca! Porra, era tempo isso aqui, hein, mano? Era 2 minutos e meio, velho. Quase. Tá maluco, mano? Cê é doido. Não, 2 minutos e meio o quê? 3 minutos. 3 minutos e meio, aliás. Não, 2 minutos e meio. Nossa, que absurdo. 180. Ainda bem, né, velho? Porque tava muito. É cheio. Agora tá 3 minutos só. Meu Deus do céu. E no final tá menos 20. É, ok. Ainda é... É que é uma skill muito roubada. Uma skill extremamente roubada. A barragem do canhão, que é o R do Gangplank. O tempo de recarga dele também diminuiu. Só que esse aqui foi em 10 segundos. É que é uma ulti-global, né? Ulti-global, assim, é complicado de você deixar o cusão baixo, né? É muito roubada, velho. Vai ter muito impacto no começo da partida. Lentidão da melhoria da Filha da Morte é de 75 por 1 segundo. Caramba. Tá dando mais slow ainda. Que roubado. Velocidade de movimento da melhoria. Levantar mortal. 30% em 2 segundos. Agora foi pra 40% em 2 segundos. Vamos para o Jim. Aclamação, que é o R. Mexeram bastante nos ultimates, né? Pelo jeito. O dano físico mínimo foi aumentado. Então ele vai dar mais dano. O Jim vai dar mais dano na sua ultimate. Show de bola. Agora só quero destacar aqui um ponto legal no Licin, ó. Vamos lá. Estamos bem cientes dos memes falando que o Mundial chegou. Então vão fortalecer o Licin. Porque é sempre assim, cara. Só um pequeno parênteses aqui também. Chega o Mundial, eles buffam o Licin. Por quê? Pra aparecer no Mundial, velho. Porque ninguém quer ver aquele Udir farmando o jogo inteiro. Entendeu? Você não quer ver. Você quer ver a ação. Óbvio. Óbvio que você vai querer ver campeões mais de mecânica. Ou campeões que não aparecem tanto. Senão fica sem graça, né? Aquele Udir farmando. Então eles sempre buffam. Mas a mais pura verdade é que os jogadores do campeão não andam tendo muito sucesso nas partidas em casa. Mesmo de mais alto nível. Ou seja, eles estão dando uma desculpinha pra bufar o Licin. Né? Pra variar. Pode ter certeza. Ano que vem eu vou estar falando a mesma coisa que bufaram o Licin. Ó lá. Armadura base. 36. E aí eles nerfam, né? Passou o Mundial, eles nerfam. É. É. Piada pronta. Vontade de ferro. Que é o segundo... Se eu não me engano é o segundo ativo do W do Licin. O roubo de vida e vampirismo mágico aumentou. Não. É. Aumentou no começo. Nossa. Mas aumentou em 10%. Mano. Pode crer que o Licin tá roubado. Meu Deus do céu, velho. É sempre assim, mano. Licin tá roubado. O W dele cura 10% de roubo de vida, velho. 10%, mano. No final eles diminuíram em 1% pra falar que nerfou um pouco. Pelo amor de Deus. Ué, a tempestade. Que é o que ele bate no chão. É. Diminuíram. Olha esse aqui, diminuíram. É. Diminuíram. Depois de bufar dois negócios, diminuíram. Entendi. A gente segue pra Lissandra que tá falando aqui, ó. Duração do... Enraizamento do E foi aumentado. Só que não tem nenhuma mudança no E. Riot Games, né? Pelo amor de Deus. Círculo Ártico. Duração... É. Ah, tá. É porque não é o E, é o W. Eles confundiram aqui. Meu Deus do céu. Duração do enraizamento. Eles aumentaram, tá? Em 0.15 segundos. É isso? 0.15 segundos. Tavam jogando de Lissandra. Pra você que não acompanha, na LEC, que é o campeonato do servidor europeu, eles estavam jogando de Lissandra Support. E já tava aparecendo na final do... Se eu não me engano, apareceu na final da Feneric vs G2. Então se já tá aparecendo, vai aparecer mais ainda Lissandra Support. Espera pra você ver na sua solo kill aí, pra ver se não vai aparecer. O E do Nunu, que é a rajada de bolas de neve, que é aquele círculo em volta dele que ele fica atacando bolinha. Dano mágico adicional por acerto. Aumentou o poder de habilidade. Tá? O resto continua igual. E o dano mágico total também, mesma coisa. Mexeram no poder de habilidade e mexeram bem, hein? Era um skilling de 90%. Agora vai pra 135%. Caramba. Levando em conta o dano ao enraizar o inimigo, o total fica isso aqui. Tá? Aí fica bem maior, né? Mas enfim. Bufaram no Nunu Full AP aí, você que joga de Nunu. Atributo base do Pyke, crescimento de vida, aumentou. E o mergulho fantasma, que é o que ele fica invisível, também diminuiu o cooldown. Então foram dois buffs aqui pro Pykezão. Será que aparece Pyke no Mundial? Eu espero que sim, porque é bem legal ver um Pyke bem jogado. E ele pegando pentakill com a sua ultimate. Passiva Fúria de Shersai. Cura máxima quando escavada. Aumentou? Então a cura máxima quando escavada. Era isso aqui, até 125. E aí, porcentagem da vida máxima. Aumentando a cada três níveis. Agora é 10. Então, é, diminuíram. Diminuíram bastante. Não escala mais tanto, né? O base e o multiplicador. Porcentagem da vida máxima também foi diminuído. O que deixou ele bem mais fraco. Na questão de recuperar HP. Que a Ira da Rainha. Que é quando ele tem aquela passivinha daquele negocinho. Tá ligado? Do vermelhinho que fica embaixo. A Ira da Rainha. Dano físico adicional. Então foi... O que que aconteceu? Ah, mexeram em 4% aqui no começo. E depois em 3. É, foi bem pouco. Bem pouco. O dano de ataque adicional na porcentagem. Não é um nerf tão impactante. Esse aqui é bem mais, tá? Essa cura dele é bem mais impactante. Já que deixa ele menos saudável, né? Ele não vai conseguir recuperar o seu HP com tanta facilidade como antes. Como anteriormente. A velocidade de movimento adicional. Diminuiu bastante. Caraca, nerfaram pesado a Rek'Sai, velho. Olha isso, mano. Ia de 15 até 30. Agora vai de 5 até 15. É. Foi uma baita mudança aqui, velho. Mexeram bastante aqui na Rek'Sai. Ficou bem, bem... Bem menos móvel nesse sentido, né? O W dela. O Emergir, que é o W também. Dano físico. Foi bufado. Pelo menos eles bufaram o dano físico dela, né? E o dano base. É mais importante o dano base porque, cara... Você logo no early game, você já tem aquele incremento. Quando você tem uma mudança no seu multiplicador, vai demorar mais, né? Você precisa de itens. Então aqui, por exemplo. 80% de AD. Quanto mais item, né? A porcentagem vai fazer mais efeito. Agora, se você tá no começo de jogo e só aumentou o dano base... Pô, aí você não precisa nem de item, entendeu? Aumentou seu dano base e deixou o early game mais forte. Se bem que eles nerfaram bastante nesse sentido. Mas botaram um danozinho nele pra compensar. Vamos ver se vai valer a pena. O Renekton, ele teve mudança no seu atributo base na resistência mágica. Tá? Foi diminuída. Então, assim... Isso só vai impactar se ele tiver uma matchup contra... Sei lá, por exemplo. Contra um top que seja AP. Então, contra Gwen. Contra um Rumble. Sei lá, o que mais tem? Não tô conseguindo pensar em nada nesse momento. Na top lane que seja AP. Mas se for AP, beleza. Ele pode ter até uma certa dificuldade. Agora, fora isso, ele vai continuar forte. Entendeu? O Renekton é sempre muito forte. É um campeão bem fácil, bem simples de jogar. Tipo, W da stun. O E da Udash. A ult, ele fica mais forte. Lá fica grandão. O Q faz ele curar. É um campeão bem simples, bem fácil. E bem impactante. Ele tem um early game forte. Consegue jogar lane phase muito bem. Ele consegue curar. Ele tem bastante sustain na rota. O que dificulta muito com que você consiga realizar uma troca, né? E fique de igual pra igual. Já que ele vai curar depois. Além das poções que ele pode trazer. Então, só vai dificultar um pouquinho se ele for contra uma matchup AP. Pode ter certeza que no Mundial eles vão levar isso em conta. Caso peguem Renekton, os caras vão pegar uma Gwen. Sei lá, de repente. Fora da rota não é tão impactante. Porque diminuíram 4 de resistência mágica. Vai sair da rota? Level 11, level 12. Talvez até antes. Level 9, level 10. Vamos colocar assim. Até aí, 4 de MES não vai fazer tanta diferença. Então, essas mudanças vão ser mais impactantes na questão da lane phase. Na fase de rotas. A Syndra, o dano mágico do Q dela foi aumentado. Não sei por que que aumentaram. Mas aumentaram. Ah, mas foi só em 5. É. Aumentou em 5 no dano base. Cara, é assim. Sei lá. Eu acho... Quando aumenta em 5 do dano base. Vai fortalecer um pouco o early game dela? Um pouquinho vai. Assim, principalmente no level 1, level 2. A primeira... Até a primeira ida na base. Faz uma diferença assim. Até você voltar pra base, né? Até os dois voltarem pra base. A partir daí, já não começa a fazer tanta diferença. Entendeu? Então, por isso que eu não acho tão impactante. O rato tá meio sumido. Mas eles querem ver no mundial. A velocidade do projétil aumentou. É. Não foi tão... Foi um buffzinho só mais simples aqui. Beleza. Tipo, o auto-ataque vai chegar mais rápido. Que é a velocidade do projétil, né? Que é o negocinho lá que ele espama o R. Então, não é tão impactante assim. Não faz grandes... Tipo assim, não vai tornar o campeão viável. É um buff, mas... Assim... Nunca que um buff desse aqui vai deixar o campeão roubado, né? Porque ainda depende de auto-ataque. Não é um buff mais expressivo. E a Zeri teve a velocidade de movimento base dela diminuída em 5. Isso aqui já é mais impactante. Porque você mexe na velocidade de movimento base. Logo no early game. Ela vai ficar um pouquinho mais lenta. Por mais que seja 5. Não seja nada tão impactante assim. É um pouquinho mais lenta, né? Então vai ser um pouco mais fácil de você chegar nela. De você não tomar o kite dela no começo. Mas chegou no nível 6 ali. Já não muda nada. Buildou a bota também. Já não vai mudar... Vai mudar muito pouco quase nada, tá? Então é mais pro early game mesmo. Pra fase de rotas aí. Bem no começo. Até a primeira aí da base, mais ou menos. O prestágio de handwin. Eles diminuíram muito o gold. Eu achei isso bem bizarro. É... Porque o custo total foi de 3 mil. Pra 2.700. Isso aqui é tipo... Mano, 300 de ouro a menos. É uma kill a menos. Imagina que você tinha que farmar, sei lá... Duas waves de minion. Né? Pra pegar esse item. Tinha que pegar uma kill pra finalizar o item. Agora você não precisa. Você consegue o item com... Bem menos. Então... Um fortalecimento aí pra quem é tanque. E principalmente pros campeões que gostam de buildar handwin, né? Obviamente. E é um item que com certeza vai ser buildado muito mais vezes. Já que ele tá muito mais barato, velho. Mas muito mais barato mesmo. E aqui a arma guarda da caçadora. Eles aumentaram em 20... Não, desculpa. Em 5. Foi pra 20. Era 15, foi pra 20. É a armadura da... É esse item que ele precede o Zonias. Sabe? Então... Você pode fazer esse item mais no começo. Que pode fortalecer um pouquinho no sentido de... Talvez você não faça esse item... Não pra finalizar o Zonias. Não com o intuito de finalizar o item Zonias mesmo. Mas você faz ele no começo ali do jogo. Ou na metade do jogo. Só pra ter uma armadura extra. E aí depois você finaliza o item. Pode ser uma situação bem viável. Já que aumentar um pouco a armadura. Né? E ela também tem aquelas stacks, né? Que à medida que você vai coletando minions. Farmando minions. Se eu não me engano é farmando. Você vai conseguindo ter mais stacks. E conseguindo mais stacks você vai ganhando mais AP. E um pouquinho mais de armadura. Então pode ser um item viável pra você fazer. Antes de fechar a handwin. Você pode fazer ele e depois fechar a handwin. A handwin não, desculpa. O Zonias. Confundi. Tem alguns ajustes aqui no Aran que eu não vou ler. Porque eu nunca leio o Aran. Então se você quiser pausar e ler o que tá escrito aí agora. Fique à vontade. Atualização do requisito para MAC. Ok? Se você também precisa saber. Leia. E aqui já começa uma coisa mais interessante. Você tá preparado? Vamos aqui comigo. Que a partir daqui. Daqui até aqui pra baixo. Tem coisas bem interessantes. Então eu vou ler junto aqui com vocês. E a gente vai dar uma trocada de ideia aqui sobre esse assunto. Eu quero ler aqui junto com vocês tudo. Pra gente discutir. Então vamos lá. A ranqueada solo do tende a ser a fila com maior taxa de comportamento inadequado. Claramente. As pessoas querem ganhar. Com isso elas ficam mais estressadas. Quando elas perdem. Começam a discutir. Então isso é normal. E é esperado isso já também. É óbvio que é esperado que as pessoas não se comportem tão bem. O problema é que tem que ter punição pra isso. Não é que você pode. É que nem. Você pensar em leis pra você viver no dia a dia. Você não pode simplesmente sair na rua e fazer o que você quiser. Dar soco na cara das pessoas. Sair xingando todo mundo. Sei lá. Ser xingado que você quiser. Você não pode fazer isso mano. Senão tem punição pra isso. De repente você leva uma multa. Ou de repente. Dependendo do que você fizer. Você vai preso. Dependendo ainda. Você fica preso durante muito tempo. Deveria né. A gente sabe que você tá no Brasil. Mas enfim. Você tem punição pra comportamento inadequado. Até aí é esperado que as pessoas vão se comportar de uma forma não tão adequada né. Não tão querida. Mas a gente tá tendo punição. E é isso que a gente vai ver. A mentalidade de que cada partida importa é intensa e divertida. Também acho. É o que faz valer a pena você jogar o jogo né. Você não quer perder aqueles preciosos PDLs. Mas às vezes a pressão se mostra grande demais. Queremos dar aos jogadores que estão se sentindo pressionados nesse ambiente. Uma maneira de se reconectarem. Com uma versão mais tranquila do League of Legends. Se eles conseguiram fazer isso. Porra é glória a Deus a Riot Games. E ao mesmo tempo trazer penalidades que são difíceis de serem contornadas. Trocando contas por uma semana. Olha que legal isso aqui cara. Para saber tudo sobre as restrições ranqueadas. Confiram o suporte. O artigo aqui. Então vamos lá. Restrição em ranqueadas. Agora presta atenção. Ao receber penalidades por comportamento inadequado. Você pode receber restrição em ranqueadas. Juntamente com outras penalidades. Isso evitará que você jogue modos ranqueados até o fim da restrição. O que eles estão falando aqui? Basicamente. Se você for punido de alguma maneira. Por exemplo. Você teve uma restrição de chat. Você falou coisas que não deveria. Coisas pouco educadas no chat. Você não foi muito companheiro com seu amiguinho de equipe. Com seu coleguinha de equipe. E você sofreu uma punição ali. Sei lá. Você tomou. Você não pode usar o chat. Ou uma restrição de chat. Certo? Certo. Pra você poder voltar a jogar ranqueada nessa conta. Que você tomou restrição de chat. Você vai ter que jogar normal game. Ou escolha cegas. Que é o normal game. Escolha alternada. Arã. E os modos de jogo rotativo. Ou seja. Se você foi punido. Tomou bud chat. Você não vai poder jogar ranqueada. Até jogar partidas normal. Que não são ranqueadas. Isso é muito show de bola. Cara. Isso aqui é uma mudança. Assim. Comenta aí o que você achou. Mas eu já posso adiantar aqui. Que eu achei excelente. Assim. Nos últimos anos. Essa foi a melhor mudança. É. Em termos de punição. Que eu vi a Riot Games fazer. De verdade. Essa foi uma puta punição cara. Que punição maravilhosa. Primeiro que o chat. Ele nem deveria ser utilizado. Como ele é hoje. Pra mim. Eu acho que ele já não deveria ser utilizado. Agora. Vai ficar melhor ainda. E aqui. E detalhe. Que eles dizem. É. Aqui ó. Ao receber penalidade de comportamento inadequado. Ou seja. Não é só chat. Ou seja. Se aquele cara ficou AFK no seu time. Ele não vai poder jogar rankeadas durante um tempo. Se ele quitou da partida. Se talvez ele fidou intencionamente. Não sei. Aí tem as punições lá. Tem todas as punições. Ele não vai poder jogar rankeadas por um tempo. Aliás. Ele vai né. Depois que ele jogar normal game. Algumas partidas de normal game. E com certeza. Essa punição. Vai ser acumulativa. Então vamos supor. O cara tomou. Restrição de chat. Ele ficou. Sei lá. X partida. X. Tem que jogar 10 normal game. Para poder voltar para a ranked. Beleza. Ele jogou os 10 normal games. Se ele tomar outra restrição. Muito provavelmente. Imagino eu. Porque é assim que funciona. O banimento da Riot Games. Eles aumentam. Ele vai. Se ele tomar outra punição de chat. Ele vai ficar mais tempo. Então agora. Não são mais 10 normal game. Que ele tem que jogar. Sei lá. São 30 normal game. Que ele tem que jogar. Para poder voltar a jogar a partida rankeada. Isso vai deixar ali um período muito maior. Longe das rankeadas. E se ele voltar. Ele vai tomar uma punição maior ainda. Até que ele tome permaban. Caso ele continue com esse comportamento. Então. Isso aqui é excelente cara. Isso aqui. É tipo. É um pequeno passo. Ainda. Eu acho que ainda não é o suficiente. Óbvio. Não vai acabar com as punições. Não vai deixar o League of Legends. O melhor servidor do mundo. Principalmente o Brasil. Que é um servidor bem. Assim. Bem tóxico por sinal. Mas assim. Já melhora. Então já. Já mostra. O que eles estão mostrando aqui. Cara. Você não pode fazer o que você quiser. E isso é o que precisa ser feito mano. Você não pode fazer o que você quiser. Quer dizer. Você pode. Mas depois você vai ter punição. Entendeu. Você quer fazer isso. Beleza. Faz aí. Só que depois você vai ser punido por isso. Isso é excelente. Eu espero que eles continuem. Trabalhando nesses sistemas comportamentais. Porque. Eu duvido. Comenta aí na moral. Tem alguém da comunidade que achou ruim isso. Eu achei maravilhoso. Comenta aí o que você achou. Outras mudanças que também são importantes. Eu julgo elas mais importantes. Além da que os campeões. A gente vai começar aqui com os ajustes de ping. Então. Sabe aquele cara lá que fica pingando você. Que ele aperta tab. Ele aperta tab e fica pingando. Sei lá. A Shivana do seu time morreu. Ele fica pingando que a Shivana morreu. Fica pingando no tab. Você não pode fazer mais isso. Aliás. Até pode. Só que só vai ser pra você. Só você vai visualizar isso. Isso eu achei meio. Meio. Perigoso. Porque. É. Esses ping. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que eles podiam fazer. Diminuir. A quantidade de pings. Entendeu. Então. Ao invés de você poder. Nesses pings principalmente. Ao invés de você ficar spamando. Sete pings ali. Seguidos. Você pode fazer. Pingar duas vezes. Entendeu. Pra não ficar spamando. Pra não ser aquela coisa chata. Eu acho que isso seria mais efetivo. Mas vamos ver. A gente vai ver ao longo dos dias aí. Como é que fica. Usar pings em qualquer informação dos aliados. No placar tab. O que eu falei antes. E na interface. Agora exibirá informações no chat. Apenas para quem realizou o ping. Ou seja. Só você vai ver esse ping que você pingou. Mas ninguém do seu time vai ver. Além de ser designado como. Isso aqui eu não sei. Isso aqui. Se alguém puder explicar. O que que é isso aqui. Tá. SI mano. Eu não sei o que que é isso velho. Tô tentando dar zoom. Mas também não tô conseguindo dar zoom aqui. Ó. SI. Que que é isso aqui ó. Será de. SI. Sei lá. Tipo. Isso aqui é o que vai aparecer. Eu não entendi. Eu não entendi. O que vai aparecer no chat. Enfim. Se alguém puder comentar. Isso afetará os seguintes pings. Então o retrato de aliados. É. Que estiver morto ou vivo. No tab. Tá. O nível dos aliados. O tempo de recarga da ultimate dos aliados. Ou seja. Você não pode pingar. Isso aqui eu já achei zoado. Sei lá. Eu acho que poderia. Por isso que eu falo que devia ser dois pings. Entendeu. Porque mano. É legal poder pingar ultimate do meu aliado. Velho. Isso aqui é útil. É um ping útil. É um ping que eu utilizo. Eu acho bem útil. Bem melhor que esses pings que eles implementaram. Aí da armadilha. Do avançar. Esses pings ninguém usa. Esses pings é tudo lixo. Ninguém usa mano. Se ele vê. Se abrir lá o relatório da Riot Games. Pings mais utilizados. Esses novos que eles colocaram. São os menos utilizados. São os menos ninguém usa essa lixo. Ninguém. Ninguém. É um absurdo. É uma merda. Não serve para nada esses pings. Runas primárias e secundárias aliados. Ah. Isso aqui. Whatever. Não sei se. Não faz. Feitiços de invocadores. Isso aqui eu acho que vale a pena pingar. Eu acho útil. Acho útil pingar do meu colega. Tipo. É meio que isso para sinalizar que o flash dele está voltando. E a gente pode lutar. Algo assim. Espaço dos itens. 1 a 6. É. Isso aqui. Eu também não sei. Não uso muito. E espaço de amuleto de aliados. Acho útil cara. Eu acho útil. Por exemplo. Eu vi que tem uma ward ali. E eu pingo. Sei lá. O amuleto vermelho da minha jana suporte. Para ela poder tirar aquela ward. Sei lá. Por isso que eu acho que devia diminuir a quantidade de pings que pode. Pode até dois. Para não ficar spamando. Mas enfim. E todo mundo sabe também. Que o ping que é mais utilizado. Quando você morre. Quando o cara quer te irritar. É o interroga. O cara pinga interroga na tua cara. E fica andando interroga. Tipo. Mano. Interroga. O que você está fazendo mano. Todo mundo sabe que esse é o ping mais utilizado. E para você ficar irritando o seu aliado de equipe. Todo mundo sabe disso. Os seguintes pings não foram alterados. E ainda serão exibidos para toda a equipe. Isso aqui está normal. Ou seja. Esses pings aqui estão normais. Que é pings em suas próprias informações. Serão exibidos normalmente. Ou seja. Se você pingar em você mesmo. Está de boa. Pode ficar pingando em você. Pings de informações neutras e inimigas no placar. Tipo. Dragão. Feitiço de invocador de inimigo. Serão exibidos normalmente. E pings do retrato. Do próprio campeão. Serão exibidos normalmente para a equipe. Então. Do retrato. Pelo que eu sei. É da interface. Aquilo que fica embaixo aqui. Então é mais isso. E atualização de acessibilidade. Isso aqui é legal também. Vamos dar uma lida. Então aqui. Se um Sion usa sua ultimate na selva. E ninguém escuta. Isso não muda a bomba que vem por aí. Por isso estamos trazendo novas. Nossa. Mais nova atualização de acessibilidade. Notificações de sons de campeões. É até bom para quem é. Sei lá. Não sei se tem alguém que é surdo. Que joga LOL. Mas pode ser que tenha gente que é surda. E joga LOL. E aí o cara nunca vai. Não tem como ouvir a ultimate do Sion. O cara é surdo. Porra. Vai ouvir como. Então agora. O que vai acontecer. Agora é possível ligar e desligar notificações visuais. Para o efeito de som global na partida. Ultimate do Sion. Pacote do Cork. Ultimate da Briar. Etc. Essa notificação ficará desativada por padrão. Ao ser ativada. Ela aparecerá ao lado das notificações de abate já conhecidas. Ou seja. No lado direito. Então o que isso quer dizer. O Sion lutou. Por exemplo. A Briar lutou. Vai aparecer uma notificaçãozinha. Tipo aqui ó. No lado direito. Sei lá. Eu não sei como é que vai ser. Mas sei lá. O Sion usou sua ultimate. Briar usou sua ultimate. Vai aparecer uma notificação. No lado direito da tela. Então isso é legal cara. Às vezes você não prestou atenção. Sei lá. Você não viu. E é uma notificação a mais. É uma coisa a mais. É um estímulo a mais para você ficar ligado. Né. Porque cara. O que acontece muito. É o pacote do Cork. Faz aquele. Beleza. Você até ouve. Mas você fala. Tá na base. Só que aquilo ali. Lembra para você. Que ele pode estar indo na sua lane. Entendeu. Então achei bem útil. Bem legal. Essa funcionalidade pode ser ativada na aba interface. Nas configurações do jogo. Em uma nova sessão chamada acessibilidade. A opção aparecerá como. Exibir notificações de sons de campeões. Beleza. Então show de bola. Também gostei. E teste de bots introdutórios no PBE. Para você que não saiba. A Riot Games está testando uma nova inteligência artificial dos bots. Sabe os bots que você nunca joga. Do custom game. Ali que você bota um monte de bot. São esses bots. Então caso tenha passado em branco para alguém. Estamos trabalhando. Temos trabalhado. Em uma nova IA. Uma nova inteligência artificial de bots. Bots nos bastidores. Ver nossos bots crescerem. E irem para o Rift pela primeira vez. É assustador. Mas acreditamos que eles finalmente estão prontos para o PBE. Tomara que tenha dificuldade. Cara. Eu ia gostar se tivesse uma dificuldade braba assim. De bot. Tá ligado. Uma dificuldade para você treinar mesmo. Para você treinar mecânica. Essas paradas. Isso aí ia ser bem legal. Bot mais inteligente assim. Então eles vão fazer o primeiro teste. Vai ser no PBE. Então não está no live ainda. Se você quiser testar no PBE. Ninguém testa. Porque o ping é muito alto lá. Tá. Mudanças aqui. É de bugs. Enfim. Tem muita coisa. Enfim. Se você quiser ver. E skins. Tem umas skins bravas. Nidalee. La Illusion. Renata Gleski. La Illusion. Ziggs La Illusion. La Illusion Kiana. Draven. NAR. E a edição prestígio. Da La Illusion Renatinha. E alguns cromas também. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Caso você não esteja inscrito. Fechado? Então é isso. Se você quiser saber tudo sobre o Mundial de League of Legends. Tem um vídeo aqui que está passando na sua tela. Para você assistir. Assiste. Clica nesse vídeo para assistir. Eu te vejo lá. Um forte abraço. E... Falou!